Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia da sétima edição do workshop de Relações Governamentais do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Eu me chamo Tiago Monteiro e, juntamente com a Andrea Bueno e a Marina Oliveira, coordeno a edição atual sobre a coordenação docente do professor Mestre José Romero. Eu gostaria de saudar todos os palestrantes, todos os presentes, os palestrantes, os alunos da RUCB e demais estudantes e profissionais da área de RELGOV. E só para tirar uma dúvida antes de iniciarmos, aos que questionaram acerca da certificação, essa será concedida a todos os inscritos que confirmarem sua presença através do formulário, que ele será enviado periodicamente pela nossa equipe na área de comentários da live do YouTube. Agora gostaríamos de agradecer também, em especial, aos patrocinadores do evento deste ano, a Dharma Political Risk and Strategy, Ética, Inteligência Política e Prospectiva Consultoria, representada hoje pelo Ulisses, aqui em nossa mesa. Além disso, né, somos extremamente, extremamente gratos aos nossos apoiadores, que são eles Instituto de Relações Governamentais do IRGOV, Mulheres em RIG, Pretos e Pretos em IRGOV e Profissão IRGOV. São esses apoios que fortalecem, né, os nossos objetivos e nos mostram a importância do nosso propósito, enquanto projeto, que fortalece a capacitação dos estudantes. Para aqueles que nos assistem a primeira vez, né, o workshop está aí há seis anos sendo realizado anualmente, no intuito de aproximar os profissionais do mercado de relações governamentais aos acadêmicos de relações internacionais, e também democratizar o conhecimento em tal área, né, que é um dos nossos propósitos. Bom, nesse ano atípico de 2020, enfrentamos novos desafios, contudo, com muito trabalho e dedicação, realizamos pela primeira vez, de maneira virtual, o workshop RUCB. Bom, então, sem mais delongas, assim como eu acredito que todos vocês estão muito ansiosos para a nossa mesa, então eu convido para ministrar a nossa mesa a senhora Ana Beatriz Almeida, Renan Jaron, Silva Fagnani e Ulisses Rapaz. A mediação, ela vai ser realizada pela Isabela César, e agora um pouco do cada um dos nossos palestrantes. A Ana Beatriz é co-diretora administrativa do Profissão Riogov, foi gerente de assuntos governamentais, institucionais e externos na AT&T, atuou como gerente de políticas públicas na 99, atuou como coordenadora de relações governamentais na Vector, relações governamentais e institucionais, foi consultora de políticas públicas na PATRI, possui MBA em telecomunicação pela Faculdade Unileia, também é mestre em comunicação pela Universidade Europeia de Al-Atlântico e é graduada em ciência política pela Universidade de Brasília e em direito pela Universidade Paulista. O Renan é fundador da Policizone, consultor sendo afiliado na Prospectiva, exerceu a função de vice-presidente para assuntos governamentais da América Latina na Johnson & Johnson, é autor do livro Lobby Digital, como o cidadão conectado influencia as decisões de governo e governos e empresas, foi diretor de relações governamentais e comunicação na Novartis Brasil, possui MBA em finanças pela The George Washington University School of Business e é graduada em engenharia geológica pela Montana Tech e em ciências geológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, a Silvia é sócio-gerente na FIMC Brasil, atuou como vice-presidente executiva na Sindiveg, exerceu a função de gerente de comércio exterior e relações internacionais no Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola, o Sindag, foi gerente de exportação na WCA Consultoria e Comércio Exterior, é mestre em relações internacionais pela Tufts University e é pós-graduado em relações internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em administração e comércio exterior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Ulisses é diretor de relacionamento institucional e público-aferes da Prospectiva, liderando o escritório de Brasília, né? É especialista na definição e implementação de estratégias de relações com o governo e demais atores públicos, com mais de 20 anos de experiência. Atuou também como secretário parlamentar e chefe de gabinete da Câmara dos Deputados e é fundador da Macropolítica Consultoria. Também é graduado em Direito e em Jornalismo. E por fim, na nossa mediação, temos a Isabela, que é analista de assuntos governamentais e políticas públicas na Brascom. Foi estagiária de relações governamentais na Exa Brasil Consultoria Empresarial. Atuou como coordenadora de CENTE no quarto workshop RUCB, né? Foi estagiária de cooperação internacional no Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Pós-graduando em assessoria política, governo e políticas públicas pela Universidade de Brasília e é bacharel em relações internacionais pela Universidade Católica de Brasília e pela Universidade Católica Portuguesa por Mobilidade Acadêmica. Bom, e antes de iniciarmos, ressalto que as perguntas para os nossos palestrantes podem ser realizadas por meio do chat e serão respondidas ao final. Então, sem mais delongas, passo a palavra à nossa moderadora. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos e a todos que nos acompanham. Queria agradecer aqui na pessoa do professor Romero pelo convite em retornar à Universidade Católica de Brasília, a qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Queria saudar também os organizadores, né? Marina, André, Tiago, toda a equipe que está envolvida na realização desse evento. Acho que é um desafio, né? Fazer ele acontecer com a mesma qualidade presencial. Eu acho que vocês estão se superando também. Bom, gostaria também de saudar os meus colegas aqui da mesa. Fiquei super animada em estar dividindo aqui essa mediação com pessoas tão qualificadas que são referências na área, né? Até para mim, que sou jovem iniciante, então vai ser um prazer debater. Acho que a gente vai trocar aí bastante experiência. Então, só para a gente organizar um pouquinho a dinâmica do encontro, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação em relações governamentais. A gente vai explorar um pouquinho quais que são as dinâmicas, quais que são os desafios colocados nesse novo tempo de relações governamentais, né? Que a gente foi atropelado aí pela Covid. Então, a gente vai passar para uma apresentação dos palestrantes, né? Cinco minutos e depois já emendando aí com a exposição deles. A gente começando aqui em linha, em ordem alfabética, e, coincidentemente, por mulheres. Convido a Ana para começar. Ana, obrigada. A palavra é sua. Obrigada, Isabela. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito legal falar com jovens. E eu acho que foi porque gosto dessa atitude de poder falar com jovens que surgiu o Profissão Real Gomes. Mas, antes, eu vou me apresentar um pouco. E eu vou pedir licença também para apresentar a Raquel, que é a minha parceira na profissão. Ela não pôde participar, mas eu faço questão. Tanto eu quanto a Raquel temos carreiras muito similares. A gente começou, basicamente, no mesmo ano na profissão. Temos entre 10 e 11 anos de carreira. Passamos por lugares muito semelhantes. Área de tecnologia, telecomunicações. E eu brinco com a Raquel porque a gente é praticamente inversa na formação acadêmica. Enquanto a Raquel é formada em jornalismo, comunicação, tem uma pós em ciência política, eu fiz o movimento contrário. Então, eu acho que isso também traz muita sinergia para o trabalho que a gente desenvolve junto na produção Real Gomes. Uma coisa legal que eu acho que é da minha carreira, e eu acho que é importante até para o jovem que está ouvindo a gente, é que, muitas vezes, o RIG não está no nome do seu cargo, do que você faz. Alguns dos cargos mais diferentes, talvez eu tenha tido, que teve uma natureza de RIG muito forte, não tinham RIG no nome. Foi como consultora do Banco Interamericano, onde eu tive a oportunidade de trabalhar numa agenda institucional com a sociedade civil para gestão de políticas públicas, e nas Nações Unidas, na equipe de clima, que o meu trabalho era basicamente negociar com os gestores da política de clima brasileira e fazer sair o texto brasileiro e o laudo de pesquisas da comunicação brasileira para a UNFCC de 2014, 2015, que balizou, inclusive, o posicionamento Brasil 2014, 2015 e 2016, as famosas COPES do Peru, de Paris e Marrocos. Então, quando você pensa o que as relações internacionais vai trazer para mim e onde eu posso encontrar a RIG, a resposta é em qualquer lugar. RIG é, basicamente, a representação de interesses legítima, reconhecida e cada vez mais congente no ecossistema cada vez mais necessário, porque é parte da nossa característica democrática ter isso. Então, eu acho que a primeira coisa, quando você pensar na sua carreira, é pensar que o que eu posso fazer? O RIG vai estar ali? Não necessariamente que o nome da sua função precisa ser RIG. E a segunda coisa, eu acho que da minha carreira, e eu comentei isso mais cedo numa outra reunião, foi que você não vai achar do dia para a noite que você quer o que você gosta de fazer. A vida é uma experimentação e isso vale, inclusive, para a sua carreira. E, no meu caso, eu tive a felicidade de descobrir o que eu gosto, que era de tecnologia e telecomunicação. Mas não se fecha para isso. Então, você continuar num processo contínuo de aperfeiçoamento, de estudo e acadêmico vai ser importante para você. E aí entra o que a gente pensou em inovação quando a gente criou o Profissão Real Gov. Quando você pensa em inovação, necessariamente, a gente está meio condicionado a pensar em mudança tecnológica, né? E não necessariamente é assim. Inovação pode ser algo simples. É a forma como você vai ver as coisas, entendê-las como elas são feitas, e tentando gerar um valor e eficiência a partir daquilo. E o Profissão Real Gov é isso. A gente viu que havia um vácuo, um gap de oportunidade para criar um ambiente colaborativo de construção de conteúdo para jovens. Então, quando a gente pensa em Profissão Real Gov e traz para essa mesa, a essência do Profissão Real Gov é a inovação. É pensar fora da caixa, é não ter medo de arriscar e trazer algo que vai trazer um valor diferente para a sociedade. Quando a gente pensou na Profissão Real Gov, e a Raquel é fundamental nesse processo, a gente começou a mapear quem era a nossa persona, para quem a gente queria falar. E esse foi o primeiro grande choque para a gente. A persona que a gente estava mapeando não era a persona com quem a gente cresceu profissionalmente. É uma geração diferente da nossa, é uma geração que quer um acesso a conteúdo mais rápido, ela consome bastante isso, é uma geração digital e tem uma linguagem diferente. A gente precisou inovar também a nossa forma de comunicar e entender o nosso interlocutor para a gente conseguir conversar com o jovem do Profissão Real Gov. E por que a gente fez isso? Porque a gente acredita genuinamente que a profissão precisa estar baseada no pilar da universalização. Então, a gente precisa universalizar o acesso ao conhecimento, ele precisa ser amplo, difundido e cada vez mais inclusivo, para trazer cada vez mais pessoas para a nossa profissão. Segundo, a gente acredita que, num processo de transparência, a gente consegue formar profissionais melhores. Então, se a gente consegue ter um motor propulsor para fomentar isso no jovem, a gente está cumprindo um check de metas que a gente tem no projeto. E, por último, a gente acredita que ele precisa ser transversal. Ele não precisa necessariamente estar preso sempre aos mesmos profissionais e mesmas áreas que a gente tem costume de lidar constantemente. E isso foi um aprendizado da minha vida, do meu dia a dia, do meu ecossistema profissional, e assim como foi o da Raquel. A Raquel viveu muito tempo no marketing, e assim como eu vivi muito tempo dentro da área de comunicação e engenharia. Isso fez a gente perceber que existem outros instrumentos de outras áreas que precisam ser transversais a nós e incorporados a nós. E aí, quando a gente pensa em inovação, e a gente pensa nas nossas carreiras e o profissão Helgove, necessariamente a gente tem que falar de tendência. A sociedade está em mudança. E, de fato, comprova como a gente se adaptou ao trabalho remoto durante a pandemia. Quem não se adaptou, quem não fez esse momento de preparação, de transição, sentiu a dificuldade que é de inovar, que é de estar dentro de um novo ecossistema. O mundo está cada vez mais conectado, cada vez mais digital. E se a gente não se adapta a isso e aos instrumentos que existem no mercado para a gente estar desse jeito, a gente está adaptando cada vez mais fora. algumas pesquisas até do Fórum Econômico Mundial voltadas para a economia 4.0 trazem esse alerta de que o perfil do novo profissional está cada vez menos voltado para um hard skill, mas voltado para soft skills em que você consiga ser um ser humano digital, em que você consiga estar integrado à conectividade e à comunicação. E aí, isso vale, inclusive, para a forma como a gente trabalha e a gente dialoga com os nossos stakeholders. Isso mudou também. Se antes, aquelas reuniões que a gente tinha presencialmente, etc., elas aconteciam com frequência, a tendência é que agora isso também demanda de nós uma forma de fazer isso diferente. E até de envolver advoca-se nas nossas estratégias, para que a gente precise estar cada vez menos presente e ter cada vez mais representações sociais fazendo isso, sendo um interlocutor, um porta-voz da gente. E dentro do Profissão Holgovia, a gente sentiu isso. A gente viu como era importante a gente estar adaptado ao que o nosso stakeholder, ao que o nosso interlocutor quer ouvir e como ele quer ouvir, principalmente. Eu até brinquei com a Raquel recentemente que daqui a pouco a gente está fazendo conteúdo com dancinha no TikTok, porque é a forma que a gente vai encontrar para conseguir se engajar nesse ambiente e estar conseguindo dialogar com quem são os nossos principais consumidores de conteúdo. E além, e aí para toda a brincadeira e para toda a questão de comunicação digital, a gente também começar a pensar como os dados estão na nossa vida. A gente tem um ambiente cada vez mais dependente de dados, BI, formação de posicionamento, etc. A partir de análises estatísticas e políticas públicas quantitativas, que o profissional da área vai começar a usar cada vez com mais frequência daqui para frente, porque isso vai ficar mais acessível. E por último, quando a gente pensar em inovação, e isso talvez seja o mais legal nesse momento que a gente está vivendo, o profissional da área vai olhar com um olhar diferente para a tecnologia. A tecnologia vai passar a ser um aliado nas estratégias de desenvolvimento, nas estratégias de comunicação, nas estratégias de formulação e uso de dados, e até mesmo na forma como você vai se relacionar direta ou indiretamente com seus stakeholders. E é isso que a gente traz quando a gente pensa tanto no profissional relógio e quanto na nossa gestão de carreira. Legal, Ana, obrigada. Realmente, a gente é que trabalha bastante em contato com o setor de tecnologia, a gente costuma falar que o setor não parou, na verdade, ele aumentou com a pandemia, a gente teve uma demanda de profissionais muito alta e se perpetuando ao longo desses anos. E realmente a gente enfrenta esse desafio de como ajustar a nossa comunicação para fazer luz a esse século que a gente está vivendo, todas essas transformações. E eu acho que muito disso também foi impulsionado também pelos atores políticos, que também fomentaram essa nova forma de se comunicar. Bom, então, seguindo aqui, eu passo a palavra para o Renan. Renan, obrigada por dividir essa mesa aqui conosco. A palavra é sua. Obrigado, Isabela. Eu vou aqui ver se eu consigo compartilhar a tela. Um segundo. Vocês estão vendo? Está vendo, Isabela? Deu certo? Sim, sim, estamos vendo. Ok. Então, vou aqui falar rapidamente da minha experiência, não vou entrar no detalhe, porque já falaram bastante do nosso background, no início aí do painel. Mas acho que vou falar duas coisas aqui para vocês, que acho que é importante. Um, que mesmo não tendo estudado relações internacionais, eu comecei minha carreira em Washington em relações internacionais, com uma grande desvantagem, sem saber o que eu estava fazendo. Entrei realmente, como vocês ouviram, meu background era em ciências geológicas e engenharia geológica, e fui fazer meu MBA em Washington. E meu primeiro estágio foi no departamento de comércio, que era o ex-MIDIC. E foi de lá que fui para a Câmara de Comércio Americana, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, o CEBEU, que comecei a lidar com a área internacional, com questões de propriedade intelectual, o Tratado de Bitributação entre Brasil e Estados Unidos. Foram questões típicas das relações internacionais, com um braço na área do lobby, representando os interesses das grandes empresas com investimento no Brasil. Então, só realmente queria compartilhar essa ideia de que a transição de RI para a RealGov é supernormal e simples, e aconteceu comigo, mesmo não tendo estudado relações internacionais. Vou falar um pouco de inovação, e vocês olham o resto da minha carreira, tanto nos Estados Unidos, em Washington, quanto no Brasil, bem tradicional. E quem já teve a oportunidade de ler o livro, e quem não leu o livro Lobby Digital, eu faço bastante diferença entre o lobby tradicional e o digital. E vou falar hoje um pouquinho desse lobby digital. O importante que eu quero deixar aqui para vocês é que os dois coexistem. Não é porque hoje nós temos as redes sociais e um novo espaço, uma nova ferramenta e uma nova lógica de fazer lobby que o lobby tradicional deixou de existir. acho que é um recado superimportante, processo legislativo, estratégia de RealGov, entender os três poderes, a inter-relação entre os três poderes, superimportante, sempre foi, continua sendo. Então, a inovação aqui não vem substituir o lobby anterior, mas complementa, que acho que é um desafio a mais para vocês que estão entrando nessa carreira, porque vocês já vão ter que entrar sabendo tanto o lobby tradicional, o one-on-one, o cara-a-cara, e como fazer um briefing, como entrar em uma reunião, como entender o lobby nas redes sociais. Eu, que já tenho uma carreira, peguei o finalzinho desse monopólio que o lobby tradicional tinha, deixou de ter. Acho que isso é superimportante da gente entender. Então, vou falar aqui rapidinho sobre a evolução. É até um pouco acadêmico aqui, mas eu não serei acadêmico, mas lá para a década de 1950, aqui nos Estados Unidos, estou falando de São Francisco, começou a teoria do Triângulo de Ferro, Triângulo de Ferro, Iron Triângulo, que era o executivo, os CEOs, as grandes empresas e o Congresso. Era quase como se eles decidissem a política pública. Não era aberto, era superfechado. e era só, vamos lá, a elite que decidia uma política pública. Lá para 60, 70, começaram a aparecer os think tanks, e aí a gente vai para a figura do meio aí. Entra a think tank, entra a mídia, entra o Israel Gov, entra as associações, as entidades de classe, os sindicatos, as ONGs. Quer dizer, começa a ampliar o mundo, Nandaí, começa a se falar em stakeholders realmente, que participam desse debate, mas ainda é um debate fechado. E o nome que se dava era um subsistema de governo, é o nome que se deu a esse modelo intermediário, ou comunidades de políticas públicas. Ainda era um ambiente relativamente fechado. E aí isso foi migrando. E aí um cara chamado Reclo criou a ideia de uma rede ampliada já, mais aberta, com a entrada e saída de stakeholders, que ele chamou de Issue Network, ou rede temática. Hoje que nós temos essa figurinha da direita aí, que eu chamo de, isso é eu que chamo, de rede temática ampliada. Porque o que fundamentalmente mudou é que hoje temos o cidadão que entrou nessa conversa. Então, toda, muita teoria de lobby, quando a gente fala de lobby, pensa-se nesse modelo intermediário, dos stakeholders tradicionais. Só que hoje, isso por causa da tecnologia, por causa das redes sociais, isso mudou completamente. E hoje temos o cidadão. E esse cidadão muda muito a dinâmica do processo de política pública. E aí entra até na física aqui, não vou me alongar, mas como é que a gente pensa quando a gente faz o lobby, que é um vício? Vou lá falar com o deputado, vou falar com o secretário, vou falar com o senador, com o assessor. A lógica dessa conversa é eu e mais uma pessoa. Na hora que você começa a trazer um monte de stakeholders e amplia isso para ter o cidadão, essa lógica do um a um, dessa reunião no corredor, ela não funciona mais. E esse sistema complexo aqui, quando estão caindo os grãos de areia em cima da pilha de areia, vai chegar uma hora que você cria uma avalanche. E quando essa avalanche ocorre, você tem um sistema complexo. Ela não se explica o comportamento da avalanche pelo comportamento individual de cada grão. É o comportamento, vamos lá, coletivo. É o tipping point. Mudou de uma fase para uma outra fase. Isso é super importante, não dá para a gente entrar em muito detalhe na nossa conversa aqui hoje, mas a lógica desse movimento, dessa avalanche, é super importante, porque ela explica, por exemplo, o cardume. Não tem líder. O cardume vai seguindo pelo comportamento da pessoa, da pessoa, não, desculpa, do peixe que está ao lado e à frente. Então, é um comportamento do coletivo. Só que não é só peixe que se comporta dessa maneira. Nós também nos comportamos. E quando o cidadão entra na conversa, nós temos as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, que contamina uma ideia viral super rápido, isso aqui passa a ser importante. O comportamento não é mais do um a um, mas a questão que estamos conversando se comporta de maneira completamente distinta. Só para não ficar aqui no teórico e falar de cardumes de peixes e avalanches de areia, quem se lembra há quatro anos atrás, o Congresso brasileiro bateu um recorde. O Congresso, Câmara e Senado em quatro semanas e um mês aprovaram um PL. Foi a pílula do câncer, que foi, dois meses depois, ela foi eliminada, vamos lá, pela palavra melhor aqui, pelo Supremo Tribunal Federal, porque a lei era ilegal. mas isso aqui é um comportamento típico do coletivo, os membros da Câmara, os membros do Senado não queriam ficar de fora, se o meu colega aqui está votando a favor, eu vou votar a favor, todo mundo votou a favor. Não era legal, ela feria a lei da Anvisa, no caso aqui a fosfoetalonamina, inclusive a presidente Dilma aprovou na época por causa da pressão do impeachment. Quer dizer, essa é a nova lógica a gente está falando de inovação aqui, o que mudou com a tecnologia, como é que a gente traz o social para dentro, é isso que está acontecendo hoje, quando a gente começa a pensar em política pública, debate de política pública, e como é que a inovação tem impactado como a gente aprende e exerce a nossa função como alguém envolvido em real-gob. a gente tem que entender que existe uma lógica particular, totalmente diferente dentro deste mundo das mídias sociais. Está aqui um exemplo, vários exemplos, e a Ana falou aí, vou ter que passar a entender o TikTok, pode em frente entender o TikTok, porque tem aqui um exemplo bem à esquerda da tela, que é o, nesse caso, peguei um exemplo aqui dos Estados Unidos, que é o Robert Reich, que é um ex-secretário, aqui é secretário, ministro de trabalho, na época do governo Clinton, advogando contra a proposição 22, que trata da economia gig. Perdeu, a proposição 22 foi aprovada, mas só para mostrar que hoje o TikTok é uma ferramenta de lobby. Tenho aqui a Anitta, que até escrevi sobre esse caso no Jota, que ela pegou um tema econômico, não era um bem social ou bem comum, era um tema de interesse da própria Anitta, ela fez uma live no Instagram com o deputado, pressionou o deputado e, no dia seguinte, ele voltou atrás. Então, usando o Instagram para fazer lobby. Temos aqui no meio o Castanhari, que é um youtuber, que é outra coisa, que é novo, inovador. As redes sociais permitiram que esses atores, youtubers, ex-funcionários do governo, pessoas que nem o John Oliver e o Greg News no Brasil passem a ser atores importantes. A gente tem que entender como este pessoal todo lida, qual o papel deles no debate de políticas públicas nas redes. A Bela Gil falando sobre rotulagem, uma questão que está sendo discutida na Anvisa. A Bela Gil aqui embaixo de novo falando sobre pele e veneno, a campanha do Uber, tanto na televisão quanto nas redes sociais. Quer dizer, as redes sociais hoje é absolutamente essencial para quem quer fazer lobby entender como as questões são sendo debatidas nas redes, porque, se não acompanhar, é capaz de ser surpreso. Antigamente, falava-se muito que não sei o que está acontecendo no Congresso, as coisas acontecem embaixo do pano, e normalmente é desculpa de quem não entendia os processos no meio legislativo. Hoje, se você não estiver acompanhando como o debate das políticas públicas nas redes, você pode ser surpreendido, porque uma Anitta, ou um Castanhari, ou um Greg do Vivier, uma Bela Gil, a Paula Carozela, todos eles têm poder de influência. Eles trazem milhões e milhares de pessoas para a conversa, e essas pessoas pressionam o Congresso, obviamente. Então, tem vários casos no livro que eu descrevo onde questões econômicas foram decididas pela pressão social através das mídias sociais. Aqui, então, só rapidinho falar sobre esse novo cidadão, que é o cidadão stakeholder, que a gente normalmente falava em mapear os stakeholders, a gente ainda pensa em todos os stakeholders, menos o cidadão. Tem que passar ouvir o cidadão, e se vocês assistiram ontem a aula master, o próprio Creomar, o professor Creomar, na abertura, falou do cidadão consumidor, como as empresas hoje têm que prestar atenção no consumidor, porque ele não só está comprando o produto, ele está comprando a ideia, a imagem, a identidade da empresa. E hoje, existe uma grande interseção entre essas questões, e como o real gore, você vai ter que entender essa interseção para poder atuar. Rapidamente aqui, para ser super rápido, a ideia de stakeholder não começou como a gente conhece hoje. Se a gente for lá para o 1780, lá para 1800, a ideia do stakeholder era aquele que segurava o dinheiro da aposta, que é aquela foto ali, bem ali à esquerda. depois, tem aquela ideia de stakeholder que a gente hoje conhece, que é bastante disseminada, que são as partes interessadas numa empresa, a gente emprestou essa ideia para trazer no mapeamento de stakeholder. Mas a inovação aqui, novamente, é a entrada em cena do cidadão, que hoje pressiona não só as empresas para tomarem posição, mas também pressiona o poder público para que tomem decisões que interessam ao cidadão. O que mais é a tecnologia fez para mudar a inovação? Deixo alguns termos ou ideias obsoletas, tipo grassroots. A ideia de grassroots vem da raiz da grama, que é a foto que botei para deixar bem claro. Ela vem da ideia de influenciar o legislador no seu reduto eleitoral ou no Congresso, que é a foto que mostrei aqui. Isso é o grassroots tradicional, você mobiliza sua base, isso aqui foi uma foto dos taxistas na época da discussão do PL que tratava da legalização ou não do Uber, da 99, do Cabify e outros. Isso aqui que é o tradicional, vai lá pressionar o deputado ou no seu reduto, uma variação no Congresso Nacional. A falta de nome, para não chamar de grassroots, eu dei o nome de Cloudflow. Mas isso aqui é a tradução do físico da nova realidade online. Isso aqui só é uma tradução, isso aqui tudo aconteceu online, foi assim que foi pressionado, foi assim que se criou uma campanha, o hashtag direito de escolha, e olha só o espaço que tomaram na Esplanada. Acho o comparativo das fotos super bacana, porque mostra a diferença entre 60 táxis, que era o caso que tinha lá, e milhares de pessoas nas redes pressionando com a decisão do Congresso. Então, novamente, se a gente não inovar, não entender que o lobby não é mais aquele tradicional, que a lógica daquele lobby tradicional não é transferível realmente para o lobby digital, tem o risco de se ficarem para trás. Então, era isso que eu queria compartilhar super rápido. Deixem a foto da capa do meu livro, está disponível, depois eu tenho que ver se eu compartilho aí, está na Amazon e na Berge, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Isabela, passo a bola de volta para você. Obrigada, Renato, super legal a apresentação. Eu acho que é super importante a gente, nessa análise desse institucionalismo por redes, movido a redes, não reduzir o indivíduo como passivo, mas ele é protagonista nessa arena e é entender também como a gente mobiliza esses recursos e influencia de formas tão diferentes e de formas tão ativas que as redes podem nos propiciar enquanto profissionais de relações governamentais. Eu acho que uma vantagem, eu como na geração milênio e até os nativos digitais, é justamente ter essa familiaridade com o uso da tecnologia. então isso tem que ser usado a nosso favor e eu acho que na área de relações governamentais isso cada dia mais está sendo exigido e demandado como novas formas de se exercer essa pressão, sempre legítima, mas de forma inovadora. Bom, então passo aqui a palavra para a Silvia. Silvia, obrigada. Fica à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite a oportunidade de estar com essas pessoas tão incríveis que eu conheço só virtualmente e aí está a grande questão aqui da inovação, né? Eu acompanho a Bia, tenho conversado com o Renar um pouco pela internet e a gente não se conhece e tudo isso veio com a pandemia, mas veio também com essa tecnologia que está toda aí ao nosso alcance, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória, principalmente por a gente estar falando com estudantes de relações internacionais. Eu prestei relações internacionais na faculdade, mas a minha família tinha, todo mundo trabalhava com comércio exterior, eu tinha essa vontade muito grande de internacionalizar, mas eu não sabia por onde ir, eu sou do interior de São Paulo, é bastante diferente desse ambiente de Brasília em que as relações governamentais são muito normais, no interior de São Paulo a gente não sabe o que é. Até hoje eu tenho uma grande dificuldade de explicar o que eu faço. ontem o Criomar deu uma explicação linda que eu vou tomar para a vida até, né? Porque a gente abre portas, constrói pontes e tudo mais, mas eu não tinha ideia do que era isso. Então eu fui trabalhar com comércio exterior por acidente e na minha vida, na minha carreira, tudo foi acontecendo assim, sem eu programar, por acidente eu fui convidada para trabalhar no Sindiveg, que na época chamava Sindag, que é o sindicato das indústrias de defensivos agrícolas e fui fazer comércio exterior lá. Não tinha essa ideia de relações internacionais, na mesma época eu fui fazer uma pós-graduação e tinha a possibilidade de fazer com RI, e ali que eu descobri que existia o Itamaraty, sabe? E aí eu percebi que eu tinha perdido tempo, porque aquilo era o que eu queria ser, eu queria ser diplomata, mas eu já tinha passado da minha fase de graduação, onde eu poderia ter estudado quatro, cinco idiomas, a minha vida pessoal também não me permitia tomar essa decisão muito rápida de mudar para Brasília e muito menos de correr o mundo, como a carreira no Itamaraty traz esse pressuposto, mas essa coisa do diplomata sempre ficou ali, sabe? E aí nós, Sindiveg, naturalmente eu comecei a trabalhar com governos, governos estaduais, governos municipais, governo federal, com esse meu background de relações internacionais, que aí eu já estava, já tinha essa formação, essa pós-graduação, mais de comércio exterior, eu comecei a negociar todos os acordos do MECOSUL, e aí tinha uma grande interlocução com o Itamaraty, com o MIDIC, na época, que hoje está no Ministério da Economia, e até então eu não sabia que eu era lobista, né? Eu não tinha essa ideia tão clara. Eu vim ter a percepção de que eu era uma lobista e tinha talento para isso, justamente no PL do Veneno. quando eu fui fazer o contraponto com a Bela Gil e com a Paola Caruselha. Eu era representante da indústria, eu trabalhei junto com os deputados da bancada ruralista na redação do PL do Veneno, que eu vou chamar aqui de PL do Alimento Mais Seguro, para dizer um pouco mais daquilo que eu trabalhei, mas eu sempre, é aí que eu fui descobrir que o que eu fazia era lobby e com muito orgulho, e que lobby era isso bacana de se fazer, sabe? Mas eu ainda não tinha essa pegada tecnológica. Eu, aliás, sou muito analógica. A minha última conversa com o Renan foi agradecendo por ele ter publicado o livro dele em versão física, porque eu já comprei, viu, Renan? A Berge que não entregou ainda em casa. Porque eu sou super analógica. E aí eu tive uma, e eu acho muito, essa é uma situação que eu sempre tive dificuldade de falar, mas eu acho importante falar dos reveses, né? Eu era presidente que já do sindicato, eu estava há 15 anos ali, e eu decidi ser mãe. E eu fui demitida no primeiro dia de volta da licença maternidade. E aí, é aquela coisa super complicada de se lidar, é um luto que eu já vivi, já superei, e aí eu resolvi empreender. E fui empreender em novembro, dezembro do ano passado, e veio a pandemia. E eu fui empreender de forma bem analógica. Vou fazer lobby, vou fazer diplomacia corporativa, porque aí, nesse meio tempo, eu já estava fazendo um mestrado, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Eu já estava fazendo um mestrado em diplomacia nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe o diplomata corporativo, mesmo não essa, essa posição ligada ao governo, ao Itamaraty, e mesmo as posições ligadas ao governo são profissionais do mercado e que aplicam para determinadas vagas. Então, lá existem esses mestrados profissionais. Bom, fazendo tudo isso, a minha ideia com o Bernardo, meu sócio, foi abrir uma consultoria em diplomacia corporativa. O Creomaro ontem falou bastante desse conceito de diplomacia corporativa, e até me citou, e eu fico muito grata, o Creomaro é um grande parceiro, amigo, e diplomacia corporativa, para quem não sabe, é usado, advoca-se do lobby, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é juntar esses stakeholders para tentar criar uma situação de ganha-ganha, e os stakeholders não necessariamente têm o governo envolvido, às vezes pode ser duas empresas privadas ou uma ONG, uma instituição internacional. A diplomacia corporativa, ela começou, seus primeiros, definições são lá de 2007, quando se falava numa relação da empresa com organizações internacionais, mas no Brasil isso acabou se ampliando para os governos nacionais mesmo, e a gente tentou abrir essa empresa para fazer justamente isso, fazer alianças estratégicas e parcerias que levassem a um ganha-ganha usando as ferramentas de Advocacy Lobby. E aí eu venho só por um minuto falar das diferenças de Advocacy Lobby, já que ninguém aqui se aventurou até agora, porque em muitos lugares eles são tratados como sinônimos, para mim eles sempre foram quase que sinônimos, mas quando tem uma tentativa de diferenciar, existe sempre essa pecha de falar que Advocacy é feito pelas organizações do terceiro setor e o lobby é feito pelas empresas numa tentativa, de novo, de deixar o lobby mais feio, sabe? de que o lobby vem mais com o poder econômico e tudo mais, mas a verdade é que a grande diferença é que o Advocacy é você comunicar e argumentar para obter apoio público para uma causa específica. E aí esse apoio público ele pode ser público dos cidadãos, como o Renan falou, que hoje os cidadãos são um stakeholder muito importante, mas ele pode ser daquele seu público direto. Então, por exemplo, eu trabalho muito no mercado agro, então, normalmente, quando eu tenho que aprovar um produto na Anvisa para agricultura, eu vou falar com os produtores rurais, porque eles vão me dar esse apoio. E esse é o público que eu preciso fazer o meu Advocacy. E o lobby, ele é efetivamente o corpo a corpo, essa tentativa de influenciar o político. Eu vi uma frase muito interessante esses dias que diferencia na seguinte situação, o Advocacy é você explicar para o deputado a sua causa e o lobby é você pedir para que ele vote em favor da sua causa. mas eles são muito próximos mesmo. Bom, e aí, voltando à minha trajetória, eu, super analógica, criei a minha empresa e aí eu fui pega pela pandemia. E esse lobby corpo a corpo que eu pretendia fazer, essa interlocução, interação entre as empresas, a gente tinha até um projeto de trazer o Fórum Econômico Mundial num evento aqui e tudo mais, já estava tudo alinhado, vem a pandemia, vamos todos para casa e de novo, eu fiquei super sem saber o que fazer. E aí, uma grande amiga minha, que é amiga de vocês também, que é a Suelma, ela veio até, ela me chamou na casa dela e ela me deu uma sacudida e falou, olha, você tem que ir para o online, você tem que começar a fazer lives, você tem que fazer lobby de outra forma, porque você tem que começar. e eu devo muito a ela por causa desse dia, que foi quase uma intervenção daquelas de filme mesmo, e aí ela fez a primeira live comigo e a gente começou a discutir as crises do governo Bolsonaro e tudo mais, e sem que eu percebesse, e aí foi antes da Anitta, isso é mais legal, a Anitta não aprendeu comigo, mas eu também posso dizer que acabei fazendo como ela, comecei a fazer lobby pela internet, e aí a gente, usando essa palavra Think Brasil, a gente criou uma série que chamava Vamos Pensar o Brasil, e a ideia foi chamar pensadores primeiro, para mostrar que a gente estava no mercado e para reconectar com alguns stakeholders importantes, mas aí, o que aconteceu, e aqui é todo um fluxograma de como a gente trabalha as lives e tudo mais, o que aconteceu é que a gente começou a gerir um número muito grande de viewers, um número muito grande de replicações no YouTube, e os nossos convidados, a gente teve um caso muito emblemático que foi com o deputado Príncipe, o Luiz Felipe Bragança, ele pegou a nossa live e dividiu em extratos e colocou no YouTube dele, a gente teve mais de um milhão de visualizações com falas dele, claro, mas que acabaram divulgando o nosso trabalho. E aí, o nosso público inicial eram executivos do governo, Congresso Nacional, as assimilhas estaduais, os profissionais de Real Gov, os stakeholders do agro, porque era uma vocação minha e do Bernardo, meu sócio, e os interessados em política em geral. E aí, o interessante é que a Bia, ela falou de que ela conseguiu se conectar com esse público mais jovem, à medida que ela criou a profissão Real Gov, que eu sou super fã, e o nosso, eu senti que foi o inverso. Muitas pessoas mais velhas, 60 a mais, e eu até fiz uma live sobre políticas para 60 a mais, começaram a me acompanhar. Pessoas que estavam super frustradas de estar em casa, presas por causa da pandemia e tudo mais, e começaram a me mandar muitas mensagens e me mandar sugestões de temas e de políticas públicas para serem alteradas e tudo mais. Eu tenho até uma amiga que ela falou, Silvia, você ressuscitou todos os velhinhos do agro, porque teve uma live que estava todo o pessoal mais velho me assistindo e comentando, sabe? E mandando muitas mensagens e é muito gostoso isso. Bom, o nosso objetivo era inicialmente ampliar essa rede mesmo, difundir o conceito de diplomacia corporativa, mas principalmente fazer esse lobby transparente, esse orgulho de ser lobista, sabe? a gente, toda vez que eu tenho que explicar o que eu faço, teve uma vez que eu virei e fiz assim, eu faço o lobby para a indústria do agrotóxico. E aí, uma amiga minha falou assim, mas me explica como isso pode ser bom, sabe? E é uma tarefa difícil, mas super bacana de fazer esse exercício, de mostrar como é que a indústria é importante, como é importante você ter essa representação e tudo mais. E aí, conseguir fazer o lobby numa live é muito bacana, porque você mostra, inclusive, para os seus familiares que têm algumas dúvidas sobre aquilo que você faz, de que é super legítimo e que é muito importante fazer e que qualquer causa pode ser defendida publicamente e que pode ser discutida e que pode ter uma evolução muito transparente. E aí, o que acabou acontecendo é que muitos clientes começaram a nos procurar para fazer lives com seus temas. Então, a gente começou a trabalhar pautas dos clientes implícitas dentro das lives, então, eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu. Então, foram até agora 45 lives, eu até dei uma pausa agora por causa do período eleitoral, mas a gente começou com deputados, com acadêmicos, depois com pessoas muito do agro, mas pessoas de negócios para falar de políticas públicas, a gente trabalhou bastante com a indústria química e aqui eu estou só passando uma lista de tudo que a gente já fez. Esse último slide aqui é uma série que a gente está fazendo para um cliente que quer, é um cliente de defensivos, de agrotóxicos e ele quer valorizar o trabalho dos técnicos que trabalham nos registros de defensivos. Então, todo mundo fala que não tem segurança, não vou consumir agrotóxico tal, esse cliente ele falou, não, vamos mostrar para o público que existe uma análise rigorosa e vamos trazer esse pessoal para falar. Então, aqui a gente trouxe o pessoal das entidades de classe, dos produtores rurais, da Anvisa, do Mapa, o próximo vai ser com o Ibama e tudo mais. E aí, o que a gente conseguiu já para os nossos clientes o que a gente pode abrir aqui? A gente conseguiu o adiamento de votação do PL 1397 que é o de recuperação judicial na pandemia e, na verdade, ele foi adiado até um ponto que ele não vai ser mais retomado. A gente conseguiu tirar de pauta na Câmara e no Senado ele não vai mais ser retomado. A gente conseguiu ampliar bastante o debate sobre sustentabilidade num momento em que sustentabilidade é um tema que está conflitando com o agro e a gente quer mostrar que não, que eles são complementares. Um compromisso de substituir, o deputado Alex Manente foi uma live histórica, a gente ficou muito feliz de fazer. Ele se comprometeu a substituir o PL de substâncias químicas na Câmara dos Deputados. A senadora Soraya, não, aqui os autores e relatores do PL C33 é um PL também de recuperação judicial, a gente trabalha para algumas empresas da área financeira e esse PL a gente está acompanhando no Senado e conseguimos tirar os statements de alguns senadores votantes ali da comissão. Conseguimos criar o início do processo de adoção da polinização como ferramenta de insumo agrícola, temos discutido temas sociais ambientais, como essa questão do 60 Maio, da inclusão, criamos um conselho de veículos biofio-cel, tivemos o convite para falar no Senado assim que voltar sobre o contrabando de defensivos agrícolas, que é uma pauta que para mim é muito cara, sim, é muito importante, e nos tornamos um canal oficial para o debate de temas políticos de marinha e defesa. E aí tem diversos outros casos que estão implícitos nas nossas lives e faz parte de uma estratégia a gente não abrir aqui ainda. Mas é basicamente isso que eu quero dizer é que são muitas oportunidades e que mesmo eu, beirando os meus 40, me considerando super analógica, consegui inovar e fazer uma coisa super diferente nesse momento de pandemia. Então, o que eu gostaria é só de deixar o recado para os estudantes de que eles estão, na verdade, não 20 anos atrás da gente, mas 20 anos na frente. Eles têm muito mais facilidade de lidar com essas ferramentas do que a gente tem. Eles têm universidades que já tratam de Helgov como uma carreira que não existia na minha época. Então, estão anos luz na nossa frente, é só seguir, sabe? em muitos passos. Obrigada. Acho que eu falei demais. Desculpa. Foi ótimo, Silvia. Até pegando o gancho, lendo um pouquinho aqui que o pessoal colocou nos comentários, de que o Guilherme coloca aqui que ele trabalha com relações institucionais desde 1987, como foi difícil chegar até aqui e dizer que é lobista. Então, eu acho que é uma realidade que está se tornando cada vez mais comum assumir mesmo o que a gente faz e explicar e engajar a sociedade para vir junto com a gente, né? Eu acho importante reforçar que nunca ficou tão fácil explicar o nosso trabalho como nessa época de pandemia. Eu acho que o profissional de Helgov, ele nunca trabalhou tanto como no início, principalmente, em que abre tudo, fecha tudo, defende como serviço essencial e tudo mais. E como a gente, não só eu, como muitos, a Anitta, a Gabriela Prioli faz isso de forma muito apropriada, o pessoal do Profissão Helgov, tem as meninas da plenária que fazem de forma muito bacana e são muitos outros perfis. Eu tenho medo aqui de não, de pecar e não citar alguém, mas acho que a população está começando a entender o que a gente faz e que é bom. Sim, sem dúvida. E acaba que fica sendo um repositório, né? De acesso à informação qualificada e isso pode ser usado também pelos tomadores de decisão. Então, a gente acaba criando aí um acervo de temas que podem ser usados pela população para cobrar sobre as políticas públicas, mas também pelos profissionais, né? Então, acho que é um trabalho aí que vai deixando um legado. Bom, vou convidar aqui, então, o Ulisses para dar continuidade aqui a nossas apresentações. Ulisses, obrigada. A palavra é sua. Obrigado, Isabela. Legal agora estar com você aqui como colega efetiva, né? Da outra vez, era estudante e uma das coordenadoras da realização do workshop e aqui, não só como colega de mesa, mas como colega de profissão, profissional, bem colocada no setor e parabéns. Bom, parabéns também a todo mundo que ajudou a preparar esse evento, não só os professores e alunos, né? Os patrocinadores, os colegas da mesa, todos os panelistas dos cinco dias e também agradecer a todos aqueles que estão aqui tirando um tempo de descanso, já de noite, convive com a família ou qualquer outra coisa mais prazerosa do que só assistir aula, como os alunos estão sempre nessa rotina, mas, quer dizer, estão todo mundo aqui buscando aprimoramento profissional e isso é muito importante e aqui, como profissional, a gente tem que estar sempre buscando esse aprimoramento, novos conhecimentos, enfim. Então, agradeço a todo mundo. Gosto muito de falar para estudantes, das outras vezes que eu participei do workshop, sempre gosto de trazer uma palavra de ânimo, o mercado é muito bom, tem crescimento contínuo, a profissionalização é importantíssima, então, quem está aqui também está colocando mais uma estrelinha no seu currículo, deixando ele mais bonito, mais vistoso para quem vai em algum momento analisar. Como eu digo, e eu gosto de fazer essa brincadeira aqui com o pessoal de relações internacionais, que é tão inovadora carreira, que ela trabalha muito e, assim, eu vejo cada vez mais egressos do curso de relações internacionais na área e isso é uma inovação, é uma profissão desregulamentada e isso é muito bom e, do outro lado, significa que não tem reserva de mercado. Então, como liberais, a gente gosta disso, não é só para quem faz ciência política ou para quem veio do direito ou é um profissional de comunicação, como, tradicionalmente, essas áreas de pública fés acabam, pelo menos fora, tem mais uma pegada de comunicação efetivamente e, por fim, dizer que, sim, é um mercado muito bom, a remuneração é atraente, então, estudem, se capacitem, aproveitem as oportunidades todas que existem aí, tanto nas lives, em cursos gratuitos, em relacionamentos nas redes sociais e se instruam, se capacitem cada vez mais. Pedindo ajudas aos universitários, talvez o Tiago possa compartilhar a apresentação que eu enviei. Muito obrigado, Tiago. Bom, pode passar para o próximo slide, por gentileza? Bom, aqui é uma apresentação resumida, é claro, dos trabalhos da prospectiva, do mesmo jeito que nós comentamos aqui ontem, também foi parte do comentário da Silvia, principalmente, sobre diplomacia, então, nós entendemos que nós somos um elo entre o setor público e o privado, então, além da diplomacia, talvez também tenha que colocar a tradução, Silvia, a gente precisa ter um intérprete que lê o que ouve e fala da melhor forma do outro lado e vice-versa, porque essa parte que nos cabe, ser esse elo e trabalhar para que as partes consigam avançar e realmente na diplomacia tem tudo isso e falando basicamente, falando dentro de um seminário no curso de Relações Internacionais, isso é muito importante e acho que fala bem fundo para todo mundo. Bom, a gente colocou aqui o dinamismo econômico, político e regulatório requer que as empresas sejam ágeis, estratégicas e informadas. Bom, o que é esse dinamismo? Esse dinamismo significa mais ou menos o seguinte, a gente vai dormir e quando acorda amanhã às sete horas já está lá o diário oficial com uma medida que atrapalhou todo o nosso planejamento, a nossa programação do mês, às vezes do ano. Então, tem lá como aconteceu e todo mundo vivenciou isso no início da pandemia, proibição de funcionamento, restrição de horário de venda e assim vai. Então, o dinamismo significa, infelizmente, ou boa parte das vezes, um risco à atividade. Então, acompanhar esse dinamismo significa estar muito em cima, monitorar o que está acontecendo e aí, caso a caso, fazer estratégias e avançar em busca de uma solução. E, para os nossos internacionalistas, estamos presentes na América Latina com escritórios próprios e equipe local e mais consultores associados. Então, também é algo que já começa a transcender o trabalho que todo mundo enxerga aqui, um leque de opções em Brasília ou em Brasília e São Paulo ou regional. Então, não. O mercado, hoje, colocado, é um mercado grande. Então, estamos falando aqui de toda a América Latina e isso sem prejuízo de vários colegas que estão no Brasil e também, às vezes, acabam sendo removidos para a Europa, para os Estados Unidos. Então, é uma realidade e isso puxa também a pensar na classe, na classe, na classe, na sua própria desenvolvimento, inclusive com línguas, quer dizer, importante, inglês, espanhol e assim por diante. Pode passar, por gentileza, Tiago? Pode passar mais um, por gentileza? Pronto, slide 4. Então, aqui conversa muito com a parte da apresentação do Renato também, um pouco do histórico, do que aconteceu, até onde nós estamos hoje. Então, na década de 90, é um pouquinho pós-constituinte, a Câmara, com uma atividade muito grande, foi um movimento em que os lobbies vieram muito fortes, os lobbies empresariales vieram muito fortes à Brasília, e essa atividade vindo lá dos primórdios, muito vinculada ao relacionamento profissional. Início dos anos 2000, e aí até estava me dando conta que é justamente o período que eu cheguei em Brasília, eu cheguei no finalzinho de 99, então, estou com 20 anos de relações governamentais, trabalhei na Câmara dos Deputados três anos e meio, foi uma experiência muito interessante, e de lá, aí eu queria fazer só o comentário aí puxando com o gancho de inovação, que é o seguinte, muita gente não vai saber, mas depois dá uma gulgada, então, tinha assim, mimeógrafo, e aí depois de um certo tempo veio uma inovação que era a máquina de xerox, depois o fax, e aí aconteceu algo, e aí foi quando eu estava começando a frequentar a Câmara, e aí tinha algo muito interessante que o seguinte, o presidente da Câmara na época, ele pegou um sistema que tinha chamado de intranet, que é um sistema que só funcionava lá internamente com os computadores conectados à rede interna, e colocou isso disponível na internet. O que significa isso? É que qualquer informação sobre um mero trâmite de projeto de lei, íntegra de alguma coisa, qualquer coisa que a gente precisasse, tinha que ir lá fisicamente, alguém que fosse lá, e muitos dos que eram no passado que nós somos hoje, as pessoas que estavam trabalhando nessa área, elas faziam pegar documento, cópia e mandar por fax ou mandar por correio. Então, no final, tinha já uma solução na intranet, e a inovação foi abrir o conteúdo. Eu gosto muito da Câmara, não só porque trabalhei lá, mas eu me identifico muito com a Câmara, e ela tem uma vocação muito democrática e o trabalho que é feito junto com o Instituto Legislativo Brasileiro de coordenar as ações com as assembleias legislativas para dar uma unidade nos sites, isso é muito interessante. Então, de alguma forma, isso foi o fim da era desses contatos pessoais e começou uma outra era. e aí, aqui a gente identifica, a partir de 2014, o tsunami da Lava Jato, então, acelerou a profissionalização, colocando em destaque princípios como transparência, accountability, as regras de compliance, até cursos de compliance, escritórios voltados à compliance, pode, quem for dar uma recuperada na memória, vai ver que começou e teve muito impulso pós-2014 e pós-Lava Jato, o que é muito bom porque tudo isso significa transparência. Então, quando a gente não tinha nem condição de saber qual era o texto de um projeto de lei, o texto de um parecer, a gente ia ficar sabendo disso eventualmente, depois de um mês, talvez, não melhorou muito, então, melhorou, inovou a nossa área e isso, estou falando de, para mim, não parece muito, mas, enfim, no final, são 20 anos, mas isso aconteceu num passado recente. Tiago, por favor. Muito bem, então, drivers da inovação. Então, o 1 aqui, alta disponibilidade de dados e informação gerou uma oportunidade para as plataformas, mas aí eu queria fazer, pedir uma licença aqui e contar uma história do professor Romero, nós trabalhamos juntos, e a inovação que nós criamos ali naquele momento foi o seguinte, nós tínhamos que ler todos os projetos de lei apresentados para identificar aqueles que eram de interesse do cliente. E não sei se é um número que todo mundo está familiarizado, mas Câmara e Senado apresentam cerca de duas mil proposições legislativas por semana. Então, era uma loucura, porque todo mundo tinha que olhar o seu e cada um fazia, o outro rechecava, e aí, numa tarde de brainstorming, eu lembro muito bem, depois eu quero saber se o Romero lembra disso, nós fizemos uma tabela, um checklist. Pode voltar, Tiago, por gentileza. Obrigado. Nós fizemos um checklist, então colocamos proposições e anotava o último número, então quem começava não tinha que ler tudo e foi algo simples, mas inovou e tirou muito tempo da produção dos informes que nós fazíamos. Bom, dois, decisões embasadas em dados ganharam tração no setor. E aí, o que significa? É um pouco do fim do deixa que eu chuto, né? Aquele pessoal que tinha o contato, que tinha a vivência, porque só tinha aquilo, tinha que estar aqui para poder viver e para conhecer, passou a conviver, então, agora com ferramentas e a transparência trouxe muito dados. Então, os dados nos obrigam a analisá-los e aí, com isso, a gente trazer informações que às vezes não são tão fáceis, tão perceptíveis ou não são tão, são contra intuitivas, né? Quem mais apresenta projetos de uma certa área nem sempre é o grande formulador, o grande formulador de opinião, no final das contas, ou um influenciador. Às vezes, ele está sendo demandado e não necessariamente ele é o nome a ser trabalhado. Bom, três, essa floração de novos atores, né? Eu vou deixar, porque já foi muito bem comentado aqui, então, assim, realmente, policymakers se tornaram cada vez mais visíveis e acessíveis por meio das redes sociais. Então, tem aqui uma infinidade de novos atores que são muito bons para o ambiente como um todo, porque traz essa dinâmica, deixa muito mais interessante e a participação, né? Claro que o importante aqui é ver que está tendo participação de locais que nunca antes tiveram chance de poder trabalhar, como, por exemplo, é uma realidade de ter só consultorias que atendem grandes clientes. Então, hoje você tem consultorias que fazem especificamente trabalho social, advocacy, enfim. Então, é muito bom ter isso. E aqui, por fim, o mapa de stakeholders, Então, isso, para nós internamente, hoje, ele se reflete numa alta velocidade de automação que nós estamos implementando na prospectiva, um grande investimento em sistematização de informações. Por quê? A velocidade, se tem muita informação de qualidade, essa informação também facilmente se perde. então precisamos ter algum tipo de trabalho, algum tipo de cuidado com essa informação para que ela seja útil no futuro, que você consiga extrair mais dados dela de acordo com a necessidade que você tem. Tiago, por favor? Bom, muito bem. Então, aqui, cenário atual. Então, participação social no crescente, eu acho que está clara para todo mundo, já foi comentado aqui hoje, a gente pode lembrar que quantos ativistas se elegeram em 2018, né, de várias matizes, mas, enfim, é uma realidade em contexto. Advocacy digital, quem é que nunca viu, né? Então, essa maior exposição de decisões nas redes sociais tem fortalecido esse processo e é muito bom. E aí, a gente passa aqui para o terceiro, que é fortalecimento dos estados e capitais. Bom, já foi comentado, mas falar um pouco aqui da nossa realidade, a parte de estados e capitais, nós denominamos de subnacional e explodiu na pandemia, claro, a gente estava muito voltado tradicionalmente para as questões federais, mas, apesar de já ter uma equipe lá fazendo subnacional, aí foi que nós vimos, porque parecia regulações locais, e apareceu de tudo, né? Então, todo dia tinha muita coisa, a gente também entende que não é uma tendência que talvez perdure até o ano que vem, mas é o tema da mesa, né? Todo mundo passou por muita regulação e isso trouxe um aspecto interessante que foi também tirar um pouco do foco só do federal que a gente estava acostumado. É profissionalismo do poder executivo, é muito saudável, muito louvável e veio para ficar, né? Coisas que a gente tem hoje, talvez, não, não, tanto mais atenção, mas até uma informação básica como agência pública, né? De audiências, eu lembro que após a eleição do Obama, a Dilma começou a fazer, o Lula, a Dilma foi ministra para a Casa Civil e aí o Lula apresentou uma medida lá para que tivesse mais transparência e obrigasse pelo menos o primeiro escalão a publicar isso e isso veio numa crescente e permite que a gente saiba quem está falando com quem, em que momento, é uma informação tão básica infelizmente no Legislativo nós não temos isso, apesar de todos os pontos positivos do Legislativo que eu acabei de elogiar, mas isso falta no Legislativo, por exemplo, mas tudo isso é uma informação importantíssima, saber que tal setor está contactando uma, duas, às vezes três, quatro, porque o dado é público e você tem condições até de ter a ata da reunião, isso é fantástico, então, é outra fonte de informação a ser trabalhada e que vem e que vem de um processo de inovação. Crescente utilização das plataformas, então, propagação absoluta de novos sites e plataformas e a resultante disso, qual é? Informação virou commodity, então, o valor está mais na análise, na implementação, e aí volta a história do Jorge do Creomar ontem, quer dizer, paciência, construir uma narrativa, trilhar um longo caminho, perseverar, ter certeza, fazer reavaliações, mas ter certeza do que está fazendo, porque é esse o jogo e muitas plataformas vieram para ajudar nesse processo. Tiago, por favor, o próximo e último. Bom, era isso, pessoal, estou à disposição, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Ulisses. Acho que muito da sua fala também me lembrou que algumas cenas também na parte do legislativo, então a gente vê que tem algumas votações em que os parlamentares eles ficam direto nas redes sociais, então assim, acompanhando e fazendo a transmissão, emitindo seu posicionamento, isso impõe ao profissional de relações governamentais também ter essa capacidade holística de estar acompanhando, de estar monitorando ali para também exercer de fato essa defesa de interesse, então eu pude acompanhar um pouquinho no dia da votação de fake news e aí o que a gente observava era isso, todos os parlamentares na semana de votação fizeram lives sobre o tema, já se posicionando, adiantando um pouco sobre o seu posicionamento e aí também coloca a gente essa quebra de paradigma e estar ali também sempre exercendo e fomentando também essa participação. chamados carinhosamente de bancada da live. Sim. E eu acho que é isso, o profissional de relações governamentais, isso foi uma das coisas que me fez ser apaixonada pela profissão é essa aprendizagem contínua, acho que o Cromar comentou um pouco disso, da gente sempre estar nessa condição de sempre ser estudante e a gente acha que nunca perde isso na área de relações governamentais, porque sempre é um assunto novo, sempre é uma forma nova, a gente sempre precisa estar muito bem alinhado para como a gente ajusta a nossa mensagem para o interlocutor e aí a gente utilizando de várias redes como foram apresentados aqui hoje. Vou passar aqui para as perguntas, a gente tem uma pergunta da Isabelle e ela perguntando justamente em relação a essa parte do Congresso Nacional, com o sistema de deliberação remota adotado pelo Congresso e a deliberação das matérias somente em um plenário, como contornar as dificuldades para a inclusão e informatização da população civil nas discussões. Eu acho que cada um pode dar um pouquinho de contribuição, então vou tirar meu microfone e aí vocês fiquem à vontade para comentar. Posso começar? Eu acho que a gente nunca viu duas coisas, primeiro um trabalho preventivo, a ênfase no trabalho preventivo muito maior agora e o trabalho associativo ganhando cada vez mais corpo, porque você precisa municiar e ter uma capacidade de calibração de força ainda maior, agora que você tem oportunidades que são mais pontuais, são únicas, quer seja para pautar alguma coisa ou para tirar alguma coisa. Então, se antes você tinha espaço para construção de algo no terreno mais perene, mais longevo, hoje você precisa de uma associação de forças para calibração de uma agenda. Então, talvez esse tenha sido o principal impacto para projetos, principalmente porque quando a gente pensa nesse período da pandemia, a maior parte dos projetos vieram como medidas provisórias. Então, com prazos diferenciados do que a gente já está habituado e com um modelo de votação que também já é diferente. Então, é tudo muito mais rápido, tudo menos transparente, você precisa estar muito mais atento no 360 e aí a importância de você estar não só monitorando em redes sociais, jornais, revistas, etc., mas também estar em trabalho conjunto com outras entidades que estão buscando a mesma coisa que você. Bom, eu não tenho dúvida de que essa informatização das votações ela foi muito benéfica e ela precisava acontecer durante a pandemia, mas realmente a questão da transparência ficou a deriva, né? Conversei com muitos deputados, inclusive, que estavam muito frustrados porque muitas votações importantes acabaram sendo conduzidas só pelas lideranças e aí muitos deles tinham muita coisa a contribuir, tinham posições diferentes e acabaram não conseguindo, né? Para nós, profissionais, depende de que lado você está naquela falta, né? Se você está do lado que quer que passe, está muito mais fácil, principalmente se já chegou lá na votação. conseguir colocar em votação, eu tenho vivenciado algumas situações de muita facilidade, porque os próprios deputados, eles também estão mais acessíveis, porque antes você ia no gabinete, ficava lá esperando, ele estava lá na, estava em votação, ele estava em alguma outra agenda, hoje a gente tem o WhatsApp de todos os deputados e senadores e consegue acessar a grande maioria deles com muita facilidade, e seus assessores e tudo mais, então, está fácil chegar neles, está difícil influenciar de alguma forma na votação. Me preocupa muito essa tendência de continuidade das votações eletrônicas, sabe? Eu acho que é uma ferramenta importante, mas ela tem que ser usada com parcimônia, não dá para a gente continuar votando tudo dessa forma fora da pandemia, precisamos voltar a frequentar os corredores do Congresso para fazer o nosso trabalho e para que todos possam fazer o seu trabalho, para que tenham direito também ao contraditório e que eles possam ouvir todos os lados. Vou fazer só um comentário? Bom, primeira vez que conheço a Ana Beatriz e eu acho que eu gostei muito porque ela é otimista, então eu gosto muito de pessoas otimistas, então já gostei da resposta dela, que tem realmente uma, tem um caminho, mas claro que tem todo, eu acho que a gente é assim, e aí também me aliando a Silvia, mas assim, o problema não é só nós temos inovação, mas o outro lado ele está preparado para essa inovação, tem deputado que também no final das contas não tem uma grande familiaridade com as, e assim, e a rede social talvez pede, alguém vai falar para ele que é importante, mas, e também no final das contas a gente aprendeu a trabalhar, eu estou falando como se fosse mais velho que todo mundo aqui, inclusive o Renan há uns 10 anos, mas assim, a gente aprendeu a trabalhar no contato, chama relações governamentais, de alguma forma pressupõe uma presença, um contato físico, e foi assim que a gente aprendeu, mas é um desafio para inovar na nossa profissão, as ferramentas existem, tem casos de sucesso, claro, mas tem também algumas dificuldades aí no processo, e vamos ver se no ano que vem, eu torço muito, sinto muito falta de andar no corredor lá das comissões, de que voltem e que tem, e é importantíssimo o local da comissão permanente, especial e temporária que reúne ali e o seminário aqui é ótimo, mas tudo é muito diferente quando presencial, e tem muita coisa que a gente quebrou a trava de que é possível, que é bom, que dá para fazer, mas tem algumas outras que vão precisar quando o assunto é muito mais complexo, é difícil você passar isso tudo, eu tenho comentado assim, às vezes presencialmente você não tem certeza se a pessoa está aterrissada ali, está conversando com você sabendo, ou se ela pega o celular, coloca aqui na frente, está olhando para frente, mas na verdade está olhando o celular ali, alguma mensagem, uma notícia, um e-mail, um WhatsApp, então tem um pouco disso, mas eu prefiro ser otimista e vou junto com a Ana Beatriz. Só a réplica, Ulisses, eu acho que quer menos ser otimista e mais ser instinto de sobrevivência, a Silvia falou, quem está do lado da pauta positiva achou incrível esse novo modelo porque realmente ficou mais fácil, agora se você está do outro lado tentando evitar, o instinto de sobrevivência acabou falando muito mais alto mesmo, e é aquela coisa, você está puxando a mão de quem está querendo sobreviver junto com você e vai. É a diferença entre ser pedra ou ser vidraça, né? Exato. E tem aquela questão de que a gente gosta de pessoas, né? Eu ando muito frustrada dentro da minha casa, gente, eu quero ver gente, eu quero abraçar, eu quero tirar a máscara, pelo amor. E até nessa linha, no outro lugar onde eu trabalhava, eu já trabalhava no regime home office, já havia dois anos que eu estava no regime home office, e quando eu vim para o meu atual empregador, eu vim celebrando porque eu ia começar a trabalhar de novo, em contato com o time, em contato com a gestão, e aí começou a crise. então eu tive uma semana de contato com pessoas e voltei para dentro de casa, então eu ainda anseio pelo contato com pessoas no dia a dia, porque faz muita diferença também, inclusive para você traçar a estratégia de você viver diariamente dentro da sua empresa, dentro da sua associação, da sua entidade. É legal, e eu até estava comentando também aqui com o pessoal do trabalho que a gente agora vive numa época de engarrafamento eletrônico, a gente sai de uma call e aí a gente tem que entrar em outra, e eu acho que um dos desafios também para a área de relações governamentais é que a gente tem que num clique já mudar a pauta e entrar, então você não tem esse tempinho de espera para retomar o fôlego, então é bem isso mesmo, e a gente também vejo que nessa área teve um fortalecimento entre os próprios profissionais de Rio Grande do Sul, eu acho que essa pandemia também aproximou o sentido do compartilhamento de informações, isso está sendo uma troca bem legal, então todo mundo quer a mesma informação que a gente não consegue nos corredores, então todo mundo sempre compartilha, acho que a área em si ganhou bastante também, apesar de todos os desafios que estão colocados. Vou seguir aqui para a segunda pergunta do Ângelo, também relacionada ao Congresso, que é quais as chances do Congresso adotar algumas das medidas utilizadas durante a pandemia, como método efetivo após a pandemia, acho que a gente já comentou um pouquinho, mas deixo aqui também aberto para quem quiser comentar mais. Existem discussões de alteração do regimento para tornar perenes essas votações eletrônicas, o que se fala é que talvez alguns tipos de votação não possam ser eletrônicas, mas a grande maioria seria. Então, é um risco, é um risco e que a gente tem que trabalhar para que se estabeleçam regras e que se garanta que tenha bastante debate em cima de todas as pautas antes que elas sejam votadas. É bom para o país também, a gente sempre reclamou que as pautas demoravam muito tempo, e agora que elas estão muito rápidas, a gente também está reclamando. Tem que achar um meio termo. Eu acredito que deva continuar em alguma medida, até porque, apesar de eu, a Ana e a Silva quererem muito lá bater perna, no bom sentido, bater perna no Congresso, mas se olhar pelo menos para a condição da Câmara em si, quer dizer, comissões sem ventilação, com carpete, não vou nem fazer nem fazer comentário de brincadeira que tem muito grupo de risco, mas não vai voltar. Isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vai ver cada vez mais, de que vai ter protocolo, já veio em uma crescente, desde a época do deputado Eduardo Cunha na presidência, de restrição à entrada, isso é muito ruim para a democracia, eu tenho muita preocupação, falando sério mesmo, de que o nível de representatividade, não só como profissionais, mas com a sociedade que está mais longe, que vem muito menos, a Brasília vai ter nisso, eu tenho, escrevi alguma coisa sobre isso, porque é preocupante, então, quando começa a limitar acesso, nem por conta de lotação, começa a limitar acesso com uma função de desestimular a presença lá, de quem é profissional, de quem está trabalhando, eu tenho no meu contrato social, como todo mundo aqui, assessoria parlamentar, trabalho diretamente na Câmara e no Senado, quando nós somos limitados e infelizmente não tem nenhuma movimentação, nem institucional, nem de classe nesse sentido, eu vejo com muita preocupação, porque eu ia à Câmara, principalmente, toda semana, terça e quarta, e não só a saudade física de estar lá e de encontrar com os profissionais, os amigos, os servidores, mais da importância de estar fazendo um trabalho que você tem acesso e que você tem direito, mais do que isso, tem direito, e quando, de todas as iniciativas, e agora justificada pela pandemia, a gente fica, tem acesso bloqueado, tem sim muita preocupação, mas eu acredito que no Senado as comissões já tem uma janelinha ao lateral, na Câmara não tem, eu acho que isso, no final das contas, infelizmente, vem para ficar, porque não dá para ter o projeto estrutural ali para ver janela nas comissões, infelizmente. Também tem a questão da contenção de gastos, eu acho que é uma tendência natural, a gente tem que olhar para isso, porque a realidade do país e essa diminuição das viagens, ela também contribui com a redução de gastos, então, alguma coisa vai ser feita aí. E o Ulisses trouxe um ponto super importante, que é o princípio democrático precisa ser preservado, e a gente precisa pensar também que o desafio daqui para frente vai ser como viver de um lado tendo toda a tecnologia a nosso favor e do outro lado você tendo o desafio de torná-la transparente, torná-la acessível, porque a gente viu o que aconteceu com o STJ esses últimos dias e a gente tem que pensar com a garantia de preservação dos dados e da fidelidade dos votos que vão ser imputados durante uma votação, processo de transparência, etc. Então, eu acho que tem um desafio anterior que é como mecanizar um processo transparente para que isso se torne algo perene. É, não, exato, e até um dos dilemas que se coloca para essa modernidade, como organizar as decisões coletivamente numa sociedade que estruturalmente é divergente, e aí em que medida a tecnologia vai entrar como auxílio. Quero colocar uma última pergunta aqui, mas para o Renan comentar um pouquinho do desafio relacionado a esse ativismo corporativo, né, então, como que a gente também trabalha isso internamente, né, então, sei que isso é explorado um pouquinho no seu livro, então, é que a pergunta é como que a gente também, enquanto profissional, fomenta esse ativismo corporativo, tanto do ponto de vista interno, né, de arregimentar todas essas áreas que são envolvidas nesse ativismo corporativo e também como isso se coloca do ponto de vista externo, e aí a gente finaliza aqui as perguntas. Do ponto de vista interno, passa a ser mais importante ainda a colaboração com as outras áreas, né, então, a comunicação, sanidador corporativa, jurídico, RH, que não era uma área que normalmente estava no radar da área de Real Glove, passa a estar, né, quando a gente tem movimentos que nem Black Lives Matter, por exemplo, na questão racial, ela é tratada internamente, né, e para a empresa poder se posicionar externamente, tem que fazer o dever de casa interna, quer dizer, o RH passa a ter um papel-chave, e a liderança da empresa, né, hoje o CEO, ele representa para o mundo externo e interno a identidade da empresa, então, quando, acho que, há muito mais exemplos disso, do papel do Real Glove nesses temas sociais do ativismo corporativo aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que no Brasil são poucos exemplos ainda, as empresas, elas se posicionam sobre temas que não são unanimidade nacional, e o grande desafio para o Real Glove é entender como essas questões se desenvolvem nos entes, no legislativo, ah, não, federal, estadual e no executivo porque, quando, por exemplo, um presidente, que é que nem aqui nos Estados Unidos, o Trump, se posiciona sobre questões de racismo, os CEOs sentem-se compelidos pela identidade da empresa e por pressão interna e externa a se posicionarem, mas como é que isso vai ser entendido pela administração, como isso vai ser entendido pelo legislativo, pelos deputados com quem o Real Glove tem que trabalhar? Então, em sociedades que são polarizadas, que nem os Estados Unidos e o Brasil, o papel do Real Glove, esse é mais um novo papel do Real Glove, que ele vai ter que não só entender a dinâmica dessa discussão, mas como ela repercute nas esferas, principalmente do legislativo e do executivo, porque pode ter retaliação, e quem lê o livro vai ver, já houve casos de retaliação do poder público, do legislativo, quando uma empresa se posicionou sobre uma questão que era o controle de armas. Então, passou a ser muito mais complexo e esse é mais um novo papel do Real Glove. Obrigada, Renan. Acho que, sim, pegando aqui como gancho tudo que também já foi explorado, acho que faz parte do nosso papel entender que os atores são estratégicos e sociais, mas agora principalmente sociais. acho que isso também se coloca como paradigma que a gente vem quebrando ao longo desses últimos anos. Bom, a gente já estourou aqui o tempo, acho que o defeito desses encontros virtuais é que eles passam muito rápido, a gente teve mais algumas perguntas, mas eu convido o pessoal a acompanharem aqui nossos palestrantes nas redes sociais e colocarem as perguntas que eventualmente não foram respondidas aqui. Quero agradecer bastante a organização do evento por realizar esse ciclo de debates que vão democratizar o acesso e o conhecimento sobre a área de relações governamentais e queria deixar também o meu muito obrigado aos palestrantes, aprendi bastante ainda como jovem profissional iniciante na carreira, fico muito feliz de poder debater isso com vocês e fazer essa troca. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Isabela. Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes que acolheram a ideia e toparam difundir um pouco da própria experiência e conhecimento conosco, é realmente muito enriquecedor e agradecemos também a presença de todos e especial aos patrocinadores do evento deste ano que são Dharma Political Risk and Strategy, Ética, Inteligência Política e Prospectiva Construtoria. Bom, também não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores que são eles Instituto de Relações Governamentais do IHELGOV, Mulheres em RIG, Pretas e Pretas em IHELGOV e Profissão IHELGOV. Então, fica aí o nosso agradecimento a todos e neste momento estamos encerrando o nosso segundo dia do workshop e ressaltamos a nossa mesa que acontecerá amanhã, dia 11 e nós estamos fazendo esse convite para a participação que é a mesa 2 de ação de crise que assim como hoje vai contar com convidados muito especiais. Então, até mais. ten gemecove e a mesa 3 e a mesa e a mesa